No início da noite, podemos observar Júpiter a oeste na constelação de Virgem até as 10 da noite. Saturno começa a noite no alto do céu na constelação do Serpentário e fica visível até as 2 e meia da manhã. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Gêmeos a partir das 4 e meia da manhã. No dia 19, a lua minguante aparece ao lado da estrela d'Alpha. Vou dar uma pausa na nossa série de programas sobre as constelações criadas por Nicolás de Lacay para falar sobre um evento celeste imperdível, o Eclipse Solar, que acontecerá na próxima segunda-feira, 21 de agosto. É o segundo Eclipse Solar do ano e, novamente, os brasileiros poderão apreciar de forma parcial. Dessa vez, os estados do Norte e Nordeste serão privilegiados. O fenômeno poderá ser visto no final da tarde, a partir das 16 horas no horário de Brasília, para os estados mais a oeste, como Rorama e Amazonas. Para quem vive mais ao leste, será preciso esperar um pouco mais para ver a lua começar a passar na frente do Sol. O auge do Eclipse acontece por volta das 17 horas, horário em que o Sol já estará se pondo em muitos dos estados do Nordeste. Será uma visão inesquecível, o Sol sumindo atrás do horizonte com a lua à sua frente. Em cidades como Macapá e São Luís, quase metade do Sol será oculto pela lua. Mas para observar o Eclipse, é necessário tomar cuidados especiais. A intensa radiação solar pode danificar sua visão em instantes. Por causa disso, você deve usar proteção adequada antes de olhar para o Sol. A maneira mais segura é usar um filtro astronômico, feito com um polímero especial, que deixa passar apenas uma minúscula fração da luz solar. Infelizmente, esse tipo de material é muito difícil de ser encontrado no Brasil. A solução mais fácil para nós é usar um vidro de máscara de solda. Mas atenção, deve-se usar o vidro mais espesso de todos, de tonalidade 14. De maneira alguma, use óculos escuros, chapas fotográficas veladas, chapas de raio-x ou outro material caseiro para olhar para o Sol. A utilização desses materiais na observação solar implica em sério risco de perda da visão. Vale a pena procurar na sua região uma observação pública do Eclipse. Muitos observatórios e clubes de astronomia costumam promover eventos. Aproveite, pois os Eclipses são imperdíveis. Boas observações e céus limpos a todos! Música 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 Música